Nós estamos aqui no Terrace Concept com a chefe Márcia Cânido de Parma Grill e ela está repleta de novidades para contar para vocês. Márcia, é um prazer te receber aqui no programa e aqui nesse novo espaço. Então, o prazer é nosso receber vocês aqui na Casa Nova, né? Já que está habitual sempre a gente estar gravando ali no Guarani, né? No de Parma. E hoje nós estamos aqui no Terrace. O Terrace veio para a gente há umas duas semanas. A gente pegou aqui para estar trabalhando a parte de eventos e estamos desenvolvendo aqui um trabalho bem bacana. Então, a proposta do Terrace é trabalhar com eventos? Sim, a proposta do Terrace é os eventos, né? Ao contrário do restaurante hoje que a gente tem, né? Ali no Guarani, que a gente tem o almoço de segunda a sexta. Aqui a gente vai estar trabalhando as festas, né? Casamento, conferência, reuniões empresariais, festas de encerramento. Encontros de amigos. Encontros de amigos. Então, vários tipos de eventos ali que a gente vai estar trabalhando. Aos finais de semana e durante a semana também. Por estar aqui no segundo andar, abaixo da Kili, né? Também tem uma grande demanda do público infantil, né, Marcia? Sim. Até o que me chamou a atenção foi isso, né? O espaço, até agora, ele parecia ser muito mais para a festa infantil. Como se fosse algo que tinha sido criado nesse sentido, né? Mas não, o espaço, ele, como estáis vendo aqui, ele é amplo, ele é bem iluminado. Iluminado. Ele é um espaço bem moderno, ele é claro, né? E a nossa ideia aqui, a nossa intenção é estar trabalhando realmente uma gama bem grande de festas, mesmo de eventos. Formaturas, aniversários, casamentos. Todo tipo de evento nós podemos estar desenvolvendo aqui. E com uma vista incrível. Sim, aqui nós estamos muito bem localizados. Nós estamos ao lado da Vila Germânica, né? Nós estamos próximos ao centro, nosso espaço tem estacionamento, que é muito bom. Coberto. Coberto, que é excelente. O espaço é climatizado, né? Muito importante na nossa cidade. A casa é muito bonita. E o que eu acho que faltava, né? É o que nós estamos fazendo. Nosso espaço, quando os antigos proprietários estavam, eles não tinham cozinha. E agora, justamente, veio quem tem um restaurante. Já traz a tua qualidade gastronômica para a terra, assim, né? Sim, a ideia é o que é. É a gente estar também com a cozinha, né? Então, a gente está montando a nossa cozinha aqui. E nós vamos poder estar oferecendo a qualidade que as pessoas já conhecem, do Guarani, do de Parma, aqui no Terrace. Então, nós estamos bem animados com essa proposta nova. E comporta quantas pessoas? Até 200 pessoas. Então, pode ser pequenos grupos até grandes grupos? Sim, nós já temos aqui festas. Desde 50, 70 pessoas. Há casamentos, realmente, com 190, 200 pessoas. Márcia, mas conta pra gente. Tu não vai... O de Parma não acabou, né? Não, não, não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Não, o de Parma está lá. Como vocês já sabem, porque já me acompanham, né? Eu nasci na cozinha. Eu amo a cozinha. A cozinha, pra mim, é o meu trabalho, é o meu ofício. É o amor, né? É o que eu tenho paixão. Eu tenho paixão pela cozinha. A minha ideia, pelo meu restaurante, né? Que está no Guarani. E a minha ideia, o que é? Vou manter meu restaurante. Como ele está lá. E vou estar desenvolvendo um outro trabalho. Aqui, tentando atender melhor as pessoas que lá me procuravam. Eu acho que aqui a gente vai conseguir. Mesmo até pra um transbordo de evento. Às vezes uma pessoa quer uma data específica. E eu já tinha fechado as minhas datas no de Parma. Agora eu consigo, então, estar indicando esse outro espaço. Maiores informações, reservas. Tem o site, né? Do terrasconcept.com.br, é isso? Isso mesmo. Nós estamos com a página já no ar. Então, é bem tranquilo. Lá tem fotos. Estamos com a mídia ali já em divulgação. A gente está com as fotos do espaço com decoração, sem decoração. Tem os telefones pra contato. O WhatsApp vai estar falando comigo, né? Nesses telefones. É comigo mesmo. É o que estou cuidando. A gente está dando atendimento no terrasse. De terça a sexta, das 16h às 20h. E aos sábados, das 9h às 14h. Então, pra tentar atendendo aqui pessoalmente também. Pessoal que vem conhecer o espaço, né? E tudo mais. Em breve a gente vai mostrar a reinauguração da casa. Sim, sim. Agosto vai ser um mês maravilhoso. Não só por ser aniversário do meu marido, né? Que já é um mês ótimo. Os pais. Aniversário do meu marido. É dia dos pais e a reinauguração, então, do nosso espaço de festas, que é o Terrasse. Agosto é o teu mês. Vai ser meu. Parabéns, Márcia. Muito sucesso. Obrigada. Muito obrigada. O programa de hoje vai ficando por aqui. A todos vocês, um grande beijo e até a próxima semana. Né? Qual a winding eae? Tá.